E aí, pessoal? Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu escolho os acessórios pra compor um look com esse conjuntinho aqui, bem casual. Tá vendo que tem umas costas de fora e tem uma pantalona assim bem larga, é um look bem casual. Então, a primeira coisa que eu vou escolher é o sapato. Eu quero aqui, ó, colocar uma nabela com uma plataforma mais reta, assim, muito salto, que eu acho que fica confortável e chique ao mesmo tempo. Eu poderia até usar uma rasteira aqui, porque essa calça foi cortada pra que eu pudesse usar com rasteira, mas hoje eu vou escolher a... Quando eu já escolhi o sapato, eu vou escolher as bijus. Vamos ver como combina mais com esse look. Eu não quero colocar colar aqui, porque essa blusa tem os detalhes, eu quero focar mais aqui na orelha. Então, em vez de escolher colar, eu vou escolher um brinco mais. Eu tava querendo colocar um brinco grande, aí eu olhei esse aqui, só que eu achei que ele tá muito, tipo, chique demais pra esse look. Então, eu pensei em colocar um mais simples, só que o prata aqui, eu achei que ia ficar muito apagadinho, não ia aparecer muito. Então, eu resolvi escolher um brinco dourado, que eu acho que vai combinar bem, já que aqui tem um detalhe que é um pouquinho tom de palha. Então, eu acho que vai combinar bem com o dourado. E esse brinco tem esse desenho floral, assim, que dá uma cara bem de praia, assim, bem de verão. E já que eu escolhi um brinco dourado, eu vou colocar um anel dourado também. Então, eu escolhi esse anel bem grandão, que eu vou usar nesse dedo aqui. Ele tem o dourado e o preto, que combinam bem com os detalhes aqui da minha roupa. E esse ficou meu lookzinho mais despojado, com acessórios maiores. Eu poderia ter escolhido aqui, poderia ter escolhido aqui também, acessórios mais coloridos pra dar um tchan. Mas eu achei que o dourado combinou bem. E eu quis manter, assim, essa paleta de branco, com bege e com brinco. E como o look é bem casual, eu fiquei muito na dúvida se eu usava aqui uma bolsinha de palha pra ficar uma cara mais de praia, assim. Só que o programa que eu vou fazer não é muito praia, ela não é mais urbana. Então, eu resolvi colocar essa bolsinha aqui, tirar cola, que eu consigo usar assim, transpassada no corpo. Que eu acho que ela compõe bem esses looks mais casuais. Deixa a gente, né, com a opção de ficar com as mãos. Então, eu posso usar ela assim também, mais chiquezinha. O resultado final do meu look bem casual, despojado e confortável.